Fim prematuro A série foi cancelada, deixando muitos fãs decepcionados Cliffanger. O último episódio termina com um Cliffanger, que nunca foi resolvido legado. A LF deixou um legado duradouro na cultura pop merchandising. A série gerou uma ampla linha de produtos de merchandising, incluindo brinquedos, roupas e itens de decoração comercial para a Cate. A LF estrelou um comercial de televisão para a empresa de aluguel de vidros Cate Reboote planejado. Houve tentativas de reviver a série com um rebote, mas nenhum foi bem sucedido até o momento controvérsia sobre o final. O final abrupto deixou muitos fãs insatisfeitos, e gerou controvérsia preservação da fantasia. A série foi elogiada por sua capacidade de preservar a fantasia e o humor mesmo diante de situações improváveis efeitos especiais. Para a época, a LF apresentava efeitos especiais bastante avançados dublês de A LF. Havia dublês especialmente treinados para cenas, em que a LF precisava se mover rapidamente ou realizar ações complexas reprises. A série continua sendo reprisada em vários países, mantendo sua popularidade mesmo após décadas desde sua estreia.